O futuro do trabalho no mundo com o desenvolvimento da tecnologia. Qual a expectativa que há a questão do emprego, desemprego, com as inovações, com a inteligência artificial? Houve um encontro mundial sobre este assunto nos Estados Unidos e um paranaense foi convidado. É o Daniel Filho, ele é especialista em marketing digital, dirige a Xplay, uma empresa especializada nesta área e está voltando deste encontro. Ele foi convidado a ser um dos juízes para fazer o julgamento dos trabalhos apresentados lá. E traz para a gente então essa visão, para onde vai o mundo do trabalho no futuro. Que importante, Daniel, porque a gente geralmente o que houve é sempre preocupação, que ninguém está pensando em que o trabalho possa se desenvolver de uma forma preservar. O trabalho e a tecnologia possam se desenvolver, mas preservando o homem dentro desse contexto de atividade, né? As pessoas acham que no futuro não vai ter emprego. Tem gente pensando e trabalhando pelo contrário. É, existe essa visão negativa. E o interessante é a gente lembrar que isso não está ocorrendo pela primeira vez na história da humanidade. Muitas vezes o ser humano, ele se sentiu ameaçado pelas novas tecnologias e imaginou que pudesse acabar ficando sem emprego e sem oportunidades. E o que a gente acaba percebendo, fazendo parte de um evento tão grandioso quanto foi o Inclusive Innovation Challenge, a premiação disso lá no MIT, em Boston, é que nem sempre essas mudanças significam uma piora nas suas oportunidades de trabalho. Então, existe toda uma questão de incentivo de diferentes organismos mundiais, tanto relacionados ao governo, quanto empresas privadas, quanto instituições, academias, assim por diante, de promover iniciativas que realmente fiquem nessa vertente da geração de empregos. E como as startups, explicando para quem não conhece, que são aquelas empresas inovadoras, criativas, empresas novas, os jovens estão trabalhando muito com isso hoje, que elas tenham esse caminho dentro das suas possibilidades de preservação do trabalho humano? Veja, na verdade, essas empresas, as startups, de forma geral, elas não necessariamente precisam ter esse tipo de cuidado. Claro que é muito bem-vindo que elas tenham esse cuidado, né? Mas essa iniciativa específica, o Inclusive Innovation Challenge do MIT, ele tem como foco a identificação, a premiação e a divulgação mundial das iniciativas empreendedoras que utilizem a tecnologia a favor do desenvolvimento do mercado de trabalho em suas regiões. Então, voltando à tua pergunta ali, o que as startups podem, ou como elas podem se portar nesse sentido, as startups que tenham essa ambição, e é uma ambição muito nobre, né, Ville, de trabalhar pela empregabilidade no mundo, elas podem participar de iniciativas grandiosas, como é o caso do Inclusive Innovation Challenge, que premia as melhores ideias aí no mundo. Foram mais de um milhão em prêmios distribuídos entre as quatro melhores iniciativas e mais alguns prêmios um pouco menos significativos, mas também muito valiosos, para os premiados regionais dos cinco continentes que fizeram parte do evento. Para ficar mais claro, você poderia lembrar algum caso existente que tenha demonstrado isso, que seja uma ideia inovadora, mas, ao mesmo tempo, criou, gerou oportunidades de trabalho? Claro, não tenha dúvida, Ville. Veja, os prêmios foram separados em quatro grandes núcleos, certo? E um dos núcleos é o núcleo de inclusão financeira, o projeto que foi o vencedor mundial desse núcleo da inclusão financeira, chama-se FT Cash, é um projeto feito por indianos, para indianos inicialmente e depois para o mundo inteiro, de acesso a um trabalho bancário para comerciantes daquele país. Então, eles trouxeram uma série de informações muito interessantes para a apreciação dos participantes do evento, entre elas de que 96% dos comerciantes indianos não tinham condições de terem conta bancária, de terem uma maquineta de cartão de crédito, a geração no QR Code, muito menos um pagamento online via link ou algo dessa natureza. Então, esse projeto, FT Cash, ou FT Cash em inglês, ele veio para ser uma ponta entre as grandes instituições bancárias daquele país ou operações de cartão de crédito também e a população é comerciante não atendida por esses serviços financeiros. Hoje, eles já estão atendendo, se eu não me engano, está aqui o número, desde 2015, eles já atenderam e atendem 30 mil comerciantes naquele país e tem uma expectativa de muito mais trabalhos ainda a serem feitos. Ou seja, são 30 mil pessoas que estão vendendo muito mais do que eles faziam até então, graças à tecnologia. Um exemplo simples, anterior a isso, daria para dizer que é o Uber, que gerou muitos empregos num momento de crise no Brasil, foi a salvação para muita gente. Não tenha dúvida. Com a tecnologia. Não tenha dúvida. O Uber é um belo exemplo disso. E, inclusive, foi muito interessante esse teu gancho do Uber, porque, entre os grandes destaques de iniciativas de inclusão financeira no mundo, há uma iniciativa brasileira, que estava lá nas finais do Inclusive Innovation Challenge. Trata-se do projeto Reddots. É um projeto muito robusto. O Reddots hoje conta com mais de 220 mil pessoas que oferecem suas soluções pela plataforma. Então, vão desde serviços até produtos. A pessoa cria o seu mini ambiente dentro da plataforma do Reddots e passa a poder vender online uma série de seus projetos ou produtos pela ferramenta. Funciona muito bem. O trabalho remoto, isso é interessante, né? Hoje você pode ter clientes à distância e isso é um fato em várias áreas, que as pessoas aqui no Brasil, em qualquer lugar do mundo, podem atender à distância empresas que buscam justamente aquelas soluções. Não tenha dúvida, Vila. Inclusive, essa situação da escalabilidade que a web permite é um dos principais critérios para, vamos falar, a promessa, o goodwill, o interesse do mercado numa startup, ou seja, a escalabilidade dela. Isso significa, para quem não conhece o termo, a possibilidade de crescimento na clientela. Exatamente. A ideia da escalabilidade é a seguinte, que você consiga ter uma réplica, um processo em série de entregas para um público cada vez maior. Então, essa é a ideia da escalabilidade, que você faça uma, duas ou três vezes, ou um, dois ou três modelos e consiga replicar esses três modelos, por exemplo, para uma infinidade de pessoas ou de empresas que venham a contratar aquele teu serviço. Como você foi lembrado para um dos eventos mais importantes do mundo, em uma das instituições mais avançadas do mundo, em tecnologia para atuar como juiz? É interessante a oportunidade desse comentário, Vili. O que acontece, há alguns anos, eu venho trabalhando com mentoria de startups. A mentoria trata-se de um acompanhamento de startups promissoras e profissionais no seu segmento de atuação, eles apadriam aquelas empresas e compartilham conhecimentos, acompanham o seu dia a dia em prol do desenvolvimento daquela empresa. Eu, no segmento de marketing digital, trabalho já há três anos para o Inovativa Brasil, que é a maior aceleradora de startups do país. E, por meio do Inovativa Brasil, houve indicação para ser um dos juízes para esse processo do MIT. Essa atividade representa, então, a busca de boas ideias, a seleção ou orientação, se, eventualmente, uma ideia não está ajustada à realidade? Tudo isso, Vili, e mais, no final dos processos de mentoria ou de aceleração dessas startups, elas, geralmente, são apresentadas, as boas, né? São apresentadas a investidores, ao mercado como um todo, porque tem muita gente interessada em investir nesse tipo de empresa, né? Então, elas são aceleradas e capacitadas para serem uma vitrina interessante a investidores também. Vamos entender o conceito de aceleração de startups, de novas empresas. Como funciona? É tornar essa empresa produtiva de forma que ela atraia investidores para poder crescer ainda mais? Também. Essa é uma das principais frentes. E a outra frente é que ela seja, ao mesmo tempo, autossustentável e escalável, né? Que o negócio dela seja viável para o mercado e que ela consiga, com isso, atrair público. Não só atrair o investidor. Que seja uma coisa viável, boa para a comunidade e que, por isso, ela acabe trazendo os investidores que acreditem no negócio. Qual é a sugestão que você dá ao jovem, ao universitário, ao empreendedor, que está justamente preocupado em entrar nesse mercado? Qual é o caminho? Começa por cursos específicos. Como é que ele vai achar o caminho dele para criar uma empresa inovadora e conseguir depois a sustentabilidade? As instituições de ensino, Willi, estão cada vez mais atentas a essa realidade. Então, muitas instituições de ensino contam com suas incubadoras de projetos dentro da sua estrutura. E, quando eles não contam com essas incubadoras, eles, muitas vezes, têm aliança com outras instituições ou com incubadoras e aceleradoras que fazem esse trabalho. Incubadoras e aceleradoras são termos muito próximos para atividades muito próximas envolvidas com ou que englobam o cuidado, a capacitação e a preparação dessas empresas para o mercado. Vamos dar um exemplo para entender melhor. Agora, nós temos aqui a Federação das Indústrias do Paraná e tem lá mais de uma dezena de pequenas empresas, cada um no seu espaço, e, ao mesmo tempo, está ali havendo um acompanhamento e a orientação. Em princípio, é isso, um local com orientação para que se comece a prosperar com uma ideia? Sim, mas, geralmente, eles têm atrelado a isso a ideia da escalabilidade da tecnologia. Então, é uma capacitação para negócios que venham a ser grandiosos. Eu posso falar do próprio caso da nossa empresa, da X-Play. A X-Play foi um projeto inicialmente incubado pela Universidade Positivo. Naquela época, não se falava tanto em startup, na escalabilidade e assim por diante, tanto que nós não somos uma empresa, hoje, de grande escala. Somos uma empresa pequena, com aproximadamente 20 colaboradores e não temos algum grande destaque em tecnologia. O que a gente tem de grande destaque são bons serviços utilizando tecnologias de mercado. Então, talvez, para essa leitura de hoje, que é muito mais avançada do que a leitura lá de 2008, quando a minha empresa foi incubada dentro da Universidade Positivo. Então, talvez, para esse cenário atual, eu não fosse uma peça interessante, porque eu não sou escalável e eu não estou desenvolvendo novas tecnologias. A sua ideia qual era, quando você começou a sua empresa? Era desenvolver... O que você imaginava que poderia trazer? Bacana, bacana. A ideia era desenvolver uma produtora de sites, foi a nossa... de websites, foi a nossa ideia inicial. Só que, perceba que interessante isso, Vini. Como nós estávamos dentro de um celeiro de novas ideias, éramos cobrados por novidades a cada ciclo. Os ciclos tinham quatro meses e, a cada quatro meses, nós tínhamos que apresentar quais foram nossas evoluções em relação à contratação de pessoas, equipamentos, novos clientes, novas ideias, assim por diante. E lá dentro, fomos incentivados a trabalhar também com textos, geração de conteúdos para redes sociais, assim por diante. Então, nosso roteiro, que era inicialmente de desenvolver sites, acabou se transformando numa agência digital full service. Nós vamos para o intervalo, estamos falando aqui do encontro mundial, que o nosso entrevistado Daniel Fila, especialista em marketing digital, esteve nos Estados Unidos, em Boston, e esse encontro acabou premiando grandes ideias, inovações, e aquilo também que abre um espaço para a presença humana, apesar de serem ideias inovadoras, mas que preserve o espaço do homem dentro do ambiente de trabalho. Nós já voltamos. Hoje, estamos falando sobre o futuro do trabalho no mundo. Foi tema de um encontro internacional que aconteceu na cidade de Boston, nos Estados Unidos, e o paranaense Daniel Fila, que é especialista em marketing digital, foi convidado como juiz das ideias que foram apresentadas por lá. E teve uma visão, durante alguns dias, interessante do caminho que o mundo está tomando em relação ao trabalho, e está resumindo aqui para a gente o que ele viu, o que ele sentiu por lá. Bom, Daniel, a inteligência artificial é o que mais assusta hoje. As pessoas têm medo, né? A história daquele filme 2001, onde o ser no espaço, onde o robô tomou conta, o computador tomou conta. Isso já naquele filme do final dos anos 70. E isso simboliza uma preocupação. Será que a inteligência artificial vai continuar a ser comandada pelo homem? Vai ser interessante ou vai tirar o nosso lugar? Ou vai nos dominar no futuro, né? Tema recorrente de filmes de ficção científica. O que você acha? Olha, o evento lá, Vili, envolveu muitos painéis que versaram sobre isso. E muitas coisas ficaram sem uma conclusão tão nítida, mas de forma macro, o que fica muito evidente é o seguinte. A máquina muito dificilmente vai conseguir superar o ser humano em todas as situações que envolvem tato, interpretação e intercruzamento de informação com algo inusitado. Então, imagina-se que cada vez mais o que envolve padrões venha a ser comandado por máquinas e que o ser humano trabalhe a partir daqueles padrões com sua criatividade, visão de inovação. Humanidade, né, Vili? Humanidade. E os temas que foram premiados, você acompanhou logo umas ideias interessantes, que o principal é isso, que resolvem problemas de grandes populações, principalmente países carentes. O que é que te impressionou? Olha, o premiado do Núcleo de Crescimento de Renda e Criação do Trabalho foi uma iniciativa muito interessante lá do Quênia. Então, eles pensaram nos 500 milhões de pequenos produtores que existem no mundo e não estão conectados hoje à internet. Quando eu falo pequenos produtores, são pequenos fazendeiros, né? Então, são 500 milhões de pessoas que têm que cuidar da sua pequena lavoura, do seu terreno, da sua fazenda e muitas vezes não sabem se existe um aviso de tempestade naquela região, se existem pragas que estão acometendo o trabalho deles. Eles estão trabalhando às cegas, né? E essa é a iniciativa que foi premiada, recebeu 250 mil dólares do Inclusive Innovation Challenge, chama-se WeFarm, e eles recebem por dia, Vili, pra você ter ideia, cerca de 3 mil fazendeiros na plataforma deles. E o que eles fizeram? Eles criaram uma plataforma que recebe e devolve informações via SMS, que é uma tecnologia muito mais difundida nos países emergentes do que a própria internet no interior, que não tem cabeamento, não tem redes internet tão intensas. Eles via SMS se comunicam com esses fazendeiros. Então, eles recebem informações, recebem dados e eles também devolvem informações que geram uma espécie de um big data lá dentro e devolvem parâmetros para outros fazendeiros também. Então, via SMS, gratuitamente, essas pessoas estão conseguindo produzir melhor em países emergentes. A iniciativa nasceu no Quênia e já está conseguindo braços em outros países da África. O que mais que você viu lá que merecia essa premiação? Bacana, Vili. Outra iniciativa que chamou muita atenção e também foi premiada, trata-se do grande premiado no núcleo de reposicionamento em novos trabalhos na era digital. É um projeto chamado Care Academy, um projeto dos Estados Unidos, que tem como foco o desenvolvimento de cuidadores para idosos. face a toda a evolução aí da humanidade, as pessoas estão vivendo mais. E nós temos um batalhão de pessoas a cada ano entrando no rol de idosos. E não há uma preparação do mercado como um todo, cuidando de cuidadores, ou criando cuidadores que venham a acompanhar essas pessoas na sua melhor idade. Então, o Care Academy, via web, tem uma série de vídeos, tem um painel, tem testes, assim por diante, para a capacitação de cuidadores de idosos. E chamou muita atenção essa iniciativa. O que você acha, além disso, que possa ter utilidade? Que, eventualmente, possa um país como o Brasil ter a aplicação? Olha, as aplicações que nós acabamos de conversar, elas todas seriam viáveis aqui em nosso país. Por exemplo, toda essa realidade aqui do WeFarm, no Quênia, ela se repete em algumas regiões do interior do Brasil, em que as pessoas não conseguem se conectar, tem, às vezes, um sinal de rádio precário, não tem uma comunicação específica para elas, e não consegue informações para a sua pequena fazenda. Essa situação dos cuidadores é mundial e a gente pode falar de mais uma iniciativa aqui que envolve um país tropical como o nosso, também veio lá do Quênia, foi a iniciativa premiada na categoria Acesso à Tecnologia. Trata-se de uma iniciativa chamada Solar Freeze, ela nasceu lá no Quênia também e ela luta contra o desperdício de produção agrícola. Então, estudos dizem que no Quênia até 45% da produção agrícola se perdia por conta do apodrecimento, problemas logísticos, a distribuição disso, por ser um lugar muito quente. O Solar Freeze veio para trabalhar com celeiros refrigerados, movidos à energia solar e também trabalha com aplicativos web e mentoria para os pequenos produtores locais. Então, eles dão uma série de subsídios para esses produtores trabalharem melhor. Eles refrigeram o produto enquanto esperam por distribuição logística e eles treinam essas pessoas para desenvolver um trabalho melhor. Então, indo objetivamente à resposta à tua pergunta, o que poderia ser aplicado ao Brasil dessas iniciativas aqui todas? E citamos o Reddots há pouco também, o Uber que trabalha aqui. Então, estamos vendo muitas, muitas iniciativas que podem gerar empregos por meio da tecnologia. Você voltou mais otimista na seguinte questão, a impressão que nós temos é que as coisas vão acontecendo na tecnologia, na economia, a busca do lucro sempre é o que norteia tudo isso e a gente até desconfia de que ninguém está pensando na questão humana. A partir dessa conversa, dessa presença, você vê de uma forma diferente? Muito, Willi. É muito otimista, faz bem para o ser humano fazer parte de um núcleo como esse. Então, um dos comandantes lá do MIT e do Innovation Challenge é um senhor chamado Eric Brynolfson. Eu até anotei um dizer dele aqui que eu acho que é muito bacana compartilhar contigo e com nossos espectadores aqui. O grande desafio da nossa era é usar tecnologias digitais para criar não só prosperidade, mas prosperidade compartilhada. Então, esse senhor, o Eric Brynolfson, é diretor da Iniciativa para a Economia Digital do MIT. Fora ele, outras pessoas que participaram dos painéis, por um lado com muita preocupação em relação à distribuição de renda no mundo, por outro lado, muito otimistas em relação a benesses que a tecnologia pode trazer para a humanidade. Essas pessoas são pessoas como grandes autoridades do próprio MIT, vice-presidente de novas tecnologias da IBM, estava lá presente, o presidente da Northeastern University, o Joseph A. Jung. Esse senhor estava lançando um livro dele lá chamado Robot Proof, que trata sobre a inteligência artificial. E o próprio nome, né? Robot Proof, a prova de robôs. Significa que nós, seres humanos, somos a prova da mecanicidade dos robôs. Nós somos muito mais do que isso. Muito otimista a apresentação dele. O ex-CEO do Google, Eric Schmidt, estava presente nesses painéis, a vice-presidente de pessoas do Walmart e uma representante de alto cargo do Banco Mundial. Então, pessoas dessa ordem de grandeza, acreditando na tecnologia enquanto uma promotora de trabalhos no mundo. É muito otimista, Willi. É interessante o seguinte ponto, há uma desconfiança, porque nós estamos em um processo de conhecimento tecnológico, de que muita coisa é ilusória, é imaterial, não resulta em nada, que apenas é uma maquiagem ou alguma atividade que é um fim em si mesmo, mas não mexe com o mundo real. E não é bem assim, eu acho que essa conclusão seria interessante até como informação, porque esse debate é muito frequente, essa crença de que, na verdade, esse mundo digital não tem conexão com o mundo real, mundo prático. Ele tem, né? Eu não tenho agora um somatório de todas as pessoas que foram beneficiadas pelas empresas que fizeram parte ou fazem parte do Inclusive Innovation Challenge, mas os números são brutais. Nós citamos alguns números aqui, mas um que, para mim, tem muito destaque, é aquele do Reddots, aqui do Brasil, que tem 220 mil pessoas apresentando e vendendo seus negócios dentro da plataforma, navegando pela plataforma. Eles têm uma coisa muito interessante, que é um mini perfil, através do qual as pessoas contam suas histórias e por que elas estão vendendo aquelas soluções e aqueles produtos. E tem gente ali dando depoimento emocionante, depoimento do tipo, estou há tanto tempo sem emprego, através dessa plataforma encontrei um caminho para vender meus produtos, meus serviços, estou conseguindo sucesso. Então, é assim, ele está perto do mundo real. Não só para a ameaça do desemprego, mas também para a recolocação e novos empregos. No seu trabalho como professor universitário de pós-graduação, com alunos ou com pessoas que te procurem, como é que você orienta para entender o que é uma startup realmente? O que ela tem que ter como características para valer o esforço e para levar adiante essa ideia? A escalabilidade, que é um ponto extremamente cobrado hoje em dia das startups. A sustentabilidade dela, quer dizer, ela pode vir a receber investimentos, mas é interessante que ela tenha condições de, com sua ideia, caminhar com as próprias pernas. Seriam os dois principais pilares aí. Parabéns, Daniel, pelo trabalho, pelo convite para ser juiz aí num evento tão importante. Muito obrigado pela presença com a gente. Eu que agradeço. Uma honra estar mais uma vez aqui contigo, Vílio. Obrigado. Obrigado. Obrigado a você que ficou ligado com a gente. O nosso site para você mandar críticas, sugestões, jws.com.br. E também falar sobre a memória brasileira. E também memoriaparanaense.com.br, sobre a memória do nosso estado. Obrigado por ter ficado aqui na Band. E também lembrando o nosso site.